Eu me apresento o Franco, meu namorado. É um prazer voltar a te ver. Vocês já se conheciam? Não. Fernanda tenta demonstrar indiferença. E se foi uma coisa tão sem importância, por que não disse o seu marido? Mas precisa entender seus sentimentos. Não sei por que me provoca tanta inquietação. Nesta terça, seis e quinze da tarde. Fernanda, eu quero que me fale com muita franqueza o que está acontecendo. Amanhã é para sempre.